O nosso show começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me ouça Alguns robôs se quebram no estômago Alguns são puro ferro, outros de ouro Não sou um cara mau, sou só imprevisível Não tente me entender, isso não é possível Há muito tempo eu estava por aqui Logo vai lembrar, pode me ouvir Vivo aqui, por aqui, eu te vi e ainda não consigo nem me enxergar Fico te olhando sem você notar, mas espere minha hora, vou lhe mostrar Vivo você aqui, por aqui, não vai fugir Diga que o show está melhor pra mim Se quiser correr, não vou te impedir, mas não vai escapar Eu já sei o que vai te enlouquecer Mas sei que você também vai gostar O nosso show começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me ouça Alguns robôs se quebram no estômago Alguns são puro ferro, fogo de ouro Você mandou o bem, olhando por aqui Esses seus gritos vão poder me animar assim Mas não fique tão mal, isso é bem normal Estamos por aqui, e não tente mais fugir Mas espere, não se desespere Esse é algo que eu quero que supere É melhor que seja assim, não pode escapar de mim Não quero que você se arrependa Não vou parar, pois essa é minha chance sim Eu sairei daqui, imune Aproveite o show, e agora começou E para sempre, espera conosco, então anime sim Eu já sei tudo o que imagino Imagino o final Você verá que começou O nosso show começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me ouça Alguns robôs se quebram no estômago Alguns são puro ferro, outro de ouro O nosso show começa, a história vou contar A nossa hora é essa, então me ouça Alguns robôs se quebram no estômago Alguns são puro ferro, outro de ouro